Olá, eu sou a Carol Faria e nessa série de vídeos eu estou respondendo as principais dúvidas das minhas seguidoras em relação ao tratamento da síndrome do ovário policístico. E a dúvida de hoje diz respeito à equipe multidisciplinar que deve acompanhar as pacientes com SOFIN. A pergunta é a seguinte, quais profissionais tratam a síndrome do ovário policístico? Eu brinco que somos três macaquinhos cada um no seu galho. Para você ter um tratamento coerente e eficaz da síndrome do ovário policístico, você precisa ter pelo menos três profissionais na sua equipe. O primeiro desses profissionais é o médico endocrinologista, que é o responsável por fazer o diagnóstico correto da síndrome. Esse médico vai fazer as solicitações dos exames tanto de imagem quanto exames bioquímicos necessários para o diagnóstico da SOFIN, vai excluir patologias que se assemelham à síndrome, excluindo do seu diagnóstico patologias que têm sintomas e sinais parecidos aos da SOFIN. E também vai fazer uma investigação clínica para saber quais são os sinais e sintomas que você apresenta que podem ser por conta da SOFIN. O médico ginecologista é o segundo profissional que precisa estar ao seu lado neste tratamento. Ele vai avaliar as suas estruturas morfológicas do aparelho reprodutor feminino, analisando se o seu útero e ovários estão da forma como deveriam e se estão funcionando, ou seja, se eles estão apresentando ali algum problema estrutural, morfológico ou anatômico que pode impedir o seu funcionamento adequado. E o terceiro profissional é a nutricionista, porque a síndrome do ovário policístico, embora seja uma patologia de fundo genético, é uma doença que se desenvolve de acordo com os hábitos alimentares e de vida das suas pacientes. Uma vez que a gente entende que a origem da SOFIN pode ser a nossa alimentação ou a nossa má alimentação, a gente percebe a importância que a nutricionista tem nesse tratamento. E é isso. Espero que vocês tenham entendido quais são os três profissionais que devem estar ao seu lado para que você consiga tratar e cuidar da síndrome do ovário policístico para sempre. Tchau! 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 Tchau!